Foi publicada hoje no Diário Oficial uma portaria que institui o Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva que vai contribuir para a execução do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Com a medida, o centro fica autorizado a fazer convênios com entidades públicas e privadas. A repórter Priscila Machado está ao vivo no Palácio do Planalto e tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Madeleine. A previsão é que o centro tenha 20 núcleos em universidades. Com a portaria, o centro está autorizado a fazer convênios e acordos de cooperação com entidades públicas e privadas. Quem explica para a gente é Joelmo de Oliveira, Diretor Adjunto de Ações Regionais para a Inclusão Social. Como vai funcionar esse centro? O centro vai ser sediado na cidade de Campinas, dentro do CTI Renato Archa, que é uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, que já tem uma longa tradição no desenvolvimento de inovação tecnológica, de serviço e de produto voltado para as pessoas com deficiência. Então, a ideia do centro é que ele articule esses 20 núcleos de inovação tecnológica em tecnologia assistiva, que está sendo criado, articulado dentro das universidades, que articule também as empresas que atuam no setor de serviços e produtos de tecnologia assistiva e as entidades que representam, que atuam dentro da agenda social das pessoas com deficiência. Como as pessoas com deficiência vão ser beneficiadas por esses centros? Com esse centro, a agenda da comunidade científica brasileira passa a entrar em contato com as demandas de inclusão social das pessoas com deficiência. Então, a ideia é que, a partir de agora, o Brasil comece a ter uma agenda institucional e muito bem ancorada no Ministério da Ciência e Tecnologia no desenvolvimento de novos produtos e processos e serviços destinados às pessoas com deficiência. Então, com isso, a gente espera que a gente consiga, de fato, incluir no mercado de trabalho, na educação, as pessoas com deficiência desenvolvendo novas tecnologias. E o centro faz parte do programa de inovação em tecnologia assistiva. Explica como exatamente funciona isso. O programa de inovação em tecnologia assistiva é operado pela FINEP, a Financiadora de Estudos e Projetos, que é uma agência ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A ideia é que a FINEP, que o programa de inovação em tecnologia assistiva, financie projetos de inovação tecnológica, consórcios entre empresas e instituições de ciência e tecnologia. Então, o centro vai estar por trás dessa articulação, promovendo o encontro, tanto das empresas que atuam no setor de tecnologia assistiva, quanto das agendas de pesquisa dos pesquisadores nas universidades, que atuam também, que fazem pesquisa voltada, direcionada à melhoria de qualidade de vida das pessoas com deficiência. Muito obrigada pela entrevista. Vale lembrar que a criação do centro é uma das ações do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.